Menos da metade dos professores de escolas públicas leem no tempo livre. Menos da metade. Bom, menos da metade dos jornalistas leem. Menos da metade dos médicos, dos advogados. Menos da metade. Porque o PIB brasileiro de leitura é de 2,1 livro per capita por ano. Só que esta é a média dentre os que leem. Então tem uns, outros que leem 10, 12, 15 livros por ano. E há a grande maioria que não lê nenhum livro por ano. Agora, no caso de um professor, de um advogado, de um jornalista, é instrumento de trabalho. Como o bisturi para o médico, a leitura para o jornalista, para o advogado, para o cidadão de um modo geral, para o professor de modo especial. Porque um professor, ao entrar em sala de aula pela manhã, física, química, biologia, matemática, português, ele pode reservar oito minutos de sua aula para falar sobre o assunto que lhe impactou mais no telejornal da noite anterior. Para socialmente discutir o assunto com os alunos. Agora, para fazer isso, ele tem que dispor da informação, ter juízos de valor, juízos próprios, conceitos de ordem moral, estabelecer a discussão, levantar o assunto, abrir a cabeça dos alunos. Mas como é que ele vai fazer isso se ele não leu? Ah, eu ganho pouco. Esta é a primeira desculpa. Que não se justifica. Porque um jornal de ontem, de anteontem, da semana passada, 50% dele, fora as matérias descartáveis de um dia para outro, o que aconteceu na Câmara, no Senado, mas notícias de fundamento, de tempo, de perenidades, de articulistas, de ciência, de tecnologia, estes assuntos não se esgotam de um dia para outro. E estes são os assuntos de que nos vamos valer para nutrirmos a mente. De onde vamos tirar os recursos, a matéria-prima para o pensamento e para a expressão do pensamento. Para nos tornarmos mais competitivos no trabalho e mais interessantes na hora do jantar. Do jantar aonde? Aonde você quiser e com quem você quiser. Agora, não é aceitável que o cara todo metido a sebo, como se diz no galpão, todo metido, chegue para um jantar com ela, com ele, sei lá, luz de velas, um bom ambiente, e o cara diga o seguinte, ah, esse campeonato aí não vai terminar. Campeonato? Tu vais conversar com ela sobre o campeonato? Sobre o som do carro que tu instalaste? Sobre o mau tempo que vai prejudicar a praia? É isto? E é sobre isto que tu vais falar com a guria, ô bermudão analfabeto? E a dengosa? Vai falar sobre o quê? Ah, e sobre o último lançamento da moda? É sobre isso? Isto não segura relacionamentos. Isto não segura professor de qualidade em sala de aula. No caso dos professores, eu ganho pouco. Não me venho com esta desculpa. Os telejornais instruem, os bons programas de rádio, jornais de ontem. Não há desculpa para não lermos. A desculpa é, dá muito trabalho, claro que dá. Tenho que desligar a televisão, tenho que desligar o inferno do computador, do celular, disso e daquilo. Tenho que sentar numa posição hirta, tenho que me desligar do externo para ficar no interno. Ah, isto exige. Melhor é cair na gandaia.